Eu e a Glaucia deixamos o Leon em casa trabalhando e viemos conhecer uma atração turística aqui de Norte Vancouver. Eu nunca vim aqui, eu não tinha a menor ideia de onde era, foi a prima da Glau que sugeriu pra gente. E aí a gente pegou o ônibus, achando que ia ser fácil. A gente chega aqui, o motorista manda a gente descer do ônibus, porque é aqui, só que é daqui a um quilômetro. Então a gente vai ter que andar agora. Vamos? Fazia uma semana que a gente não via sol. A Glaucia chegou e desde que a Glaucia chegou aqui, o dia tava sendo assim. Olha esse céu, olha esse azul. Tá vendo? Fica mais amiga. Fica aqui pra sempre. Fica legal. Uma ponte balança, né? Olha onde a gente tá, Brasil! Olha onde a gente tá! Olha o burbilhão que forma de... Que medo! Uma futura que tem que ver. Uma futura que tem que ver. Uma futura que tem que ver. Eu tô com uma câmera que eu não consigo ver se tá focado. Tô focada ou não? Tô focada? Tô mesmo? Certeza? Certeza? Sim. Como você sabe que a pessoa é turista? Para pra ler a mensagem com o banho. Por quê? É lindo, gente. Eu tô me sentindo praticamente em Onça-Ponaheim. Hora da comida. Nós temos aqui feijão com batata. Ainda não está quente o suficiente. Eu tô comendo agora batata com feijão. Eu tô numa dieta restritiva de trigo. Não posso comer pão. Esse é meu café da manhã. Olha a fina arte. Depois de dois minutos e meio no micro-ondas. Você tá com salzinho em cima. Não põe muito que sal faz mal. Você pega o azeite. O azeite. Eu tô com a mão só, azeite. Você pega o azeite. Aí você joga azeite na comida. Isso. Eu posso ter tampado o microfone enquanto eu tava falando. E eu posso ter enchido o microfone de azeite agora. A câmera tá suja de azeite. Maravilha. Ô, gente. Eu vou mostrar pra vocês o lugar mais bonito que eu já fui aqui em Norte Vancouver. Em Vancouver. Por que a gente faz pra ir pro lado de lá? Você não quer ir pra lá? A gente não quer atravessar o rio. Não. Abaixo do lado. Que lugar lindo. Lindo demais. Tá saindo fumacinha da minha boca, mas não dá a sensação de frio. Tudo bem que eu tô com duas blusas, duas calças, dois meios. Tem a mina de água que desce. Se junta as outras águas de outras minas que descem ali pela ravina. Forma essa beleza aqui que você tá vendo. E aí você tem um banco. Onde você pode se sentar e contemplar aquilo. Olha só. Eu queria entrar lá dentro. Mas tá frio. Agora não vai. Gente, eu tô morrendo de dó do Leon. Sabe quando você tá no lugar e você tá pensando na pessoa que ficou editando o vídeo? Agora, a gente come. E edita o vídeo. Coisa boa. Hum, que delícia. Hum. Tem escada agora. E aí? A escada vai pro céu, aparentemente. Valeu a viagem, Glau? Já valeu. Quanto você gastou pra vir até aqui e ter esse contato, amiga? Nada. Quanto é o ônibus até aqui? E não, eu gastei o dinheiro dela. Porque foi ela que pagou o ônibus. Dona Nilce, você tá ligando, tá? Dona Nilce parou de ligar. Eu fui ligar a câmera. Eu vou esperar ela ligar de novo. Ligou. Dona Nilce está... O fio não vai deixar chegar. Tem... O celular tá aqui, tá? Ó, ela tá em cima da base de carregar o celular que fica do lado do computador. Oi, Nilce. Meu bem. Esse é o lugar mais bonito de Vancouver. Depois você vem com a gente, tá bom? Sim, tá bom. Tchau. 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 É, você tá com fome? Quer que eu leve almoço? Não precisa nem almoço. Não? Uma árvore caída. Fala mais alto. Uma árvore caída. Uma árvore caída. Entendeu? Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso?